Eu estudo aqui desde os meus três anos e meio, então eu praticamente fui, posso dizer que fui criada aqui. O ponto de partida da metodologia da escola, da proposta pedagógica, é a curiosidade da criança, aquilo que ela quer aprender. Então, esses projetos, eles são basicamente as crianças escolhendo temas sobre o que querem fazer nas atividades. E aqui é realmente uma grande família, é uma família de sonhos. E desde sempre, a gente sempre quis ter um lugar para chamar de nosso, onde a gente realmente poderia ficar. Estão fazendo uma construção chamada Escola dos Sonhos, que em 2018, várias crianças deram a ideia do que elas queriam que tivesse na escola. Escola dos Sonhos Como é que a gente fica de pé numa situação em que tem hora que você entende? A gente já chegou a passar uns oito meses sem renovação de convênio, a gente quase que enlouquece. E todo mundo sem receber dessa escola. E nem por isso o educador faltava um dia, sabe? Então, a gente vive dessas parcerias, desses convênios que a gente vai atrás de edital, de rifa, de pedágio. A gente, além da docência, ainda tem que fazer a cada sábado, a gente tá numa ação. Uma hora, produz biscoito, toda hora, din-din, como você viu, faz pedágio, faz rifa, faz brechó na feira, vai pra dentro desses condomínios vender brechó dentro desses condomínios. Então, a gente vive gerando recurso pra que a gente possa ter algum recurso. É uma escola que eu me identifico muito, é uma escola que você aprende muito mais do que o normal. Ela é diferente de qualquer outra escola. Aqui, se não tivesse esperança, se não tivesse vontade, se não tivesse expectativa pra um futuro melhor, eu acho que nada poderia ter acontecido.